Será que é possível treinar Muay Thai usando óculos? Eu utilizo óculos desde que eu me conheço por gente e nesse vídeo eu venho falar exatamente sobre isso. Salve, cara! Aqui é o meu. Eu sou o treinador Will Vieira. Seja muito bem-vindo ao canal da Fightness. Primeiro de tudo, antes de mais nada, eu quero agradecer muito a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal. Sem vocês a gente não chegaria a essa incrível marca de 10 mil inscritos no canal. Vocês têm noção que o canal chegou em 10 mil inscritos? Eu tinha colocado uma meta lá no início do ano, que eu acredito que poucas pessoas vão lembrar dessa meta. Se você está desde o começo, se você lembra que eu falei que a gente queria bater 10 mil inscritos até o final do ano e eu precisava da ajuda de vocês, é com muita gratidão que eu venho aqui agradecer mesmo vocês. Vocês são incríveis. Sem vocês a gente não teria alcançado essa meta. Faltando 4 meses para encerrar o ano. E nesse vídeo eu estou lançando uma nova meta. Que nós chegarmos a 20 mil inscritos até dezembro. São apenas 4 meses, galera. Eu acredito muito em vocês. Que se vocês se inscrevendo aqui embaixo, a gente vai bater essa meta até o final do ano. Então já se inscreva se você está vendo o vídeo pela primeira vez. Dá essa moral para o canal. O canal tem vídeos incríveis aí falando de luta, artes marciais, muay thai, alimentação, react. Então tem muita coisa legal para vocês no canal. Já se inscreva. E novamente, muito, muito obrigado a cada um de vocês que já é um inscrito aqui do canal. Vou falar então hoje nesse vídeo de treino de muay thai, treino de boxe, treino de artes marciais com óculos. É possível ou não é possível? Se você já é um inscrito antigo do canal, você já deve, se você já acompanha os vídeos do canal também, você já deve saber que eu sempre prego a mesma coisa. Que o muay thai é para todos. Não importa a sua idade, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é gordo, se você é magro, se você é alto, se você é baixo. Eu sempre prego que o muay thai é para todos. As artes marciais são para todos. Por mais que às vezes você que está assistindo esse vídeo não goste de muay thai, mas você gosta de praticar outro tipo de arte marcial, vamos botar um jiu-jitsu, vamos botar um boxe, uma capoeira, seja lá qual for a sua modalidade que você escolher para treinar, eu digo que o muay thai é para todos, tá? Todo mundo deve ter o direito de praticar um esporte de combate, uma arte marcial. É isso que eu sempre falo aqui no canal. Sem distinção de nada. Sabendo disso, então o óculos primeiramente não deve ser um empecilho para você que está procurando treinar muay thai. Eu, como experiência própria, eu tenho 6 graus e 25, se eu não me engano, e 6,75. Então eu tenho bastante falta de vista. Eu tenho nistagmo e astigmatismo. São duas coisas que atrapalham muito a minha visão. O nistagmo, para quem não sabe, é que o olho fica tremendo, meu olho fica mexendo. Então eu tenho esses dois problemas na visão aí, que são problemas bem graves. O astigmatismo, no entanto, mas o nistagmo um pouco mais, que ele embaça um pouco a minha visão, além de ter a falta de vista. Então mesmo com o uso do óculos para corrigir isso, eu não tenho 100% da minha visão. Mesmo com o óculos ali, o melhor que dá para chegar é uns 85% da minha visão. Porém, isso nunca foi um impedimento para mim não treinar muay thai. Eu nunca, eu vou ser bem sincero com vocês nesse vídeo, eu nunca gostei de treinar de óculos. Por mais que eu tirando o óculos eu enxergue menos, eu enxergo um pouco pior, eu não gosto de treinar de óculos. Porém, já tenho diversos alunos que treinam com óculos e isso não é um impedimento para eles. Eles conseguem treinar normalmente com óculos. Eu não gosto, para mim, eu não gosto de treinar com o óculos. Eu prefiro retirar o óculos porque eu ainda consigo enxergar razoavelmente bem sem o óculos. Se você tem um grau muito avançado, muito elevado, acima de 10, 11, 12, você tem muita falta de vista, aí realmente você vai ter que treinar com o óculos porque fica muito difícil você ter, por exemplo, a localização espacial. Se você tem uma falta de vista, uma visão muito turva, muito embaçada. Então você pode sim treinar de óculos. O óculos não deve ser um empecilho para você, tá? Como eu falei, tem diversos alunos que treinam utilizando óculos sem problema nenhum. Tem pessoas que têm bastante falta de vista ou que têm menos falta de vista que eu, mas preferem treinar com óculos. A única coisa que eu acredito que você não vai conseguir fazer é sparring, trocação, porque você vai estar arriscando tomar um soco, quebrar seu óculos, estragar sua armação. Porém, todo o restante da prática, que é 90% dessa prática, e se você não se interessa em fazer sparring, como eu já mencionei em diversos vídeos aqui no canal, não é necessário que você faça isso também. O importante é você aprender a técnica, o importante é você aprender a cultura do esporte, o importante, a disciplina, o respeito, tudo aquilo que o esporte vai te trazer de benefício e você não tem necessidade de fazer esse sparring, tá? Isso eu já tenho em diversos vídeos falando isso no canal, logicamente isso é a minha opinião. Se você quer ser um atleta, é lógico que você vai ter que fazer sparring. Se você quer evoluir ainda mais no esporte, é lógico que você vai ter que fazer sparring. Não é isso que a gente está debatendo, tá? O que eu estou debatendo é, para pessoas que usam óculos no momento de uma trocação, é recomendável que você não utilize o óculos para fazer essa trocação, para fazer esse sparring. Por mais que você coloque capacete, você coloque proteção, existem sim alguns capacetes com uma proteção frontal que não vai deixar você tomar esse soco direto no seu rosto, né? Que pode estar machucando o seu rosto ou quebrando a sua armação, o seu óculos. Mesmo assim, fica ruim, fica desconfortável você utilizar com o capacete o seu óculos. O que eu recomendo é que se você tem condições de treinar, se você enxerga razoavelmente bem, assim como eu, eu tenho bastante falta de vista, mas eu tiro o óculos e eu consigo enxergar razoavelmente bem. A visão é um pouco embaçada, porém eu enxergo razoavelmente bem e eu não tenho dificuldades em treinar sem o óculos. Inclusive, eu não gosto de treinar de óculos. Mas o óculos, novamente, não deve ser um impedimento para você não buscar fazer uma atividade física ou buscar fazer um treino de artes marciais, de esportes de combate. Isso é o que tem que ficar bem claro aqui para vocês. Eu sou prova viva de que dá para treinar sem óculos, mesmo tendo bastante falta de vista. E também sou prova viva de que dá para treinar com óculos caso você queira, porque eu tenho diversos alunos que gostam de treinar com o óculos e nunca teve problema na academia. Nunca teve, nunca quebrou um óculos, nunca ninguém se machucou por estar usando óculos. Então, não tem problema nenhum. Você pode se entreinar utilizando óculos. Ficou claro isso, galera? Eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto, mas é bem interessante que você entenda, principalmente se você usa óculos. Hoje a população brasileira, a população mundial, no geral, quase todo mundo está utilizando óculos. É incrível a quantidade de problemas visuais, de problemas que a pessoa vai adquirindo. Isso é natural também. Com o passar da vida, a nossa visão acaba perdendo um pouquinho. Então, isso é 100% natural. Se você ainda não utiliza óculos, mas provavelmente se você procurar um oftalmo, se você procurar um especialista, você vai ter que utilizar nem que seja um óculos para descanso. Então, alguma coisinha você vai ter que utilizar. Então, é muito importante que você saiba que você pode treinar, sim, sem problema nenhum, utilizando óculos. A única coisa que você tem que deixar meio de lado é o sparring, que no sparring você vai ter, sim, que tirar o seu óculos para não estar se machucando e também não estar quebrando a sua armação. E aqui na tela vai estar passando mais duas sugestões de vídeos para você. Então, continue assistindo o canal. Clica aqui na tela. Continue assistindo o canal, que eu garanto que tem muito conteúdo que você ainda não assistiu. A gente tem muitos vídeos já lançados no canal. Continua prestigiando o nosso trabalho clicando aqui nos links aqui do ladinho. Na descrição do vídeo, se você quer comprar luva, caneleira, bandagem, qualquer equipamento, o primeiro link da descrição, você clica ali e confere. A loja Fightinense dentro da Amazon Brasil também. Hoje eu vou ficando por aqui. Salve cá, salve cá e eu fui.